Olá turminha do quinto ano, hoje nós vamos fazer a revisão de geografia, hoje é sexta-feira, hoje tem prova de geografia e nós vamos abordar na nossa prova de geografia as formas de relevo do Brasil, a ação da natureza e a ação do homem no relevo brasileiro e o tempo atmosférico, o clima e a previsão do tempo, então a gente sabe que o relevo é o conjunto das formas da superfície terrestre e aí a gente pode ter planaltos, planícies e depressões que são as formas de relevo que predominam aqui no Brasil, tem alguns municípios brasileiros onde o relevo ele é mais índime, onde tem muitos desníveis, quando tem muitos desníveis a gente chama de planície, já quando os municípios onde não tem tanto desnívo a gente chama de planície, né? Então assim, o que é que a ação, como é que a natureza ela transforma esse lugar e como é que a ação do homem também transforma? A ação da natureza é uma forma mais devagar, vai aos poucos, né? Pode ser transformada através da ação do vento, das chuvas, certo? De alguns animais e isso faz com que a natureza ela transforma o relevo, já o homem não, é uma ação mais rápida, né? E ele transforma de diversas formas, de máquina para construir, fazer outras construções, tá? Aí nós temos aqui a ação da natureza, a gente pode citar o branquinho nos Estados Unidos, né? Nós temos também uma formação rochosa lá na Serra da Capivara, e nós temos também um quenho formado no Rio de São Francisco. Já o homem ele transforma, né? Para várias coisas e essas coisas, né? Às vezes acaba acontecendo problemas ambientais muito sérios, como os deslizamentos de terra, gente. Por quê? Porque ele vai transformando, ele vai fazendo, quando ele faz casas em locais inapropriados, como morros, o que é que acaba acontecendo? Quando vem a chuva e vem uma chuva muito forte, acaba acontecendo o quê? Deslizamento de terra. Esses deslizamentos de terra, gente, acabam ocasionando problemas, assim, impactantes, tanto para a natureza, quanto para os seres humanos, porque os seres humanos acabam perdendo até mesmo a vida. Além das casas, perdem as vidas, tá? Aí nós vamos para a parte do rio, que eu não coloquei, né? Os rios, a gente, eles apresentam características variadas, de acordo com as formas do joelho relevo, nas quais as águas correm. Os rios, eles podem ser rios perenes ou permanentes ou rios temporários. O que é que diferencia cada um deles? Os rios perenes ou permanentes são aqueles rios que, apesar da época de seca, ele não vai secar totalmente. Já os rios temporários, na época de seca, eles secam. Completamente, só vai poder encher na época das chuvas. Os rios também, eles podem ser de planíceis ou de planalto. Os rios de planíceis, eles são aqueles rios onde, né, o local dele não apresenta tanto desnível, certo? É algo mais plano. Já os de planalto, não. Eles apresentam, as águas são mais fortes, corredeiras e podem originar cachoeiras ou queda d'água. Aí, quais são as partes de um rio? Nós temos a nascente, que é onde o rio nasce, é onde a origem do rio é a nascente. O leito do rio é por onde passa as águas. A margem é a porção de terra que fica imediatamente em cada um dos lados, né, aquela, onde tem aquela vegetação. Quando acontece da retirada dessa vegetação, acaba acontecendo, né, o assoreamento do rio, que é o quê? É o acúmulo de sedimentos, né, onde vai até perder a profundidade original que o rio tinha. E nós temos também a foz, que é onde o rio termina, onde ele deságua as águas dele. Ou pode ser em outro rio, que é o rio principal, ou no oceano. E nós temos também o rio afluente. O que é um rio afluente? É aquele que despeja suas águas em outro rio, chamado de rio principal. Aí nós temos o rio negro, que deságua as suas águas no rio Amazonas, né, o rio Amazonas é o rio principal. E o rio negro, ele é um afluente. Os rios, gente, eles têm muita importância, certo? Eles servem pra quê? Pra questão do transporte, a questão da fonte de alimento, né, através da peça, também de ligar as plantações, né, e também de gerar energia elétrica, né, que formam-se as barragens, nas usinas hidrelétricas, onde a força do movimento das águas transforma, né, em energia, tá? E um dos principais rios que nós temos aqui em Cascavel é o rio Choral e o rio Mal Cozinhado. Além de ter também o rio dos Angicos, abaixo do Feijão, Corrido das Cabras e do Cachoeiro e o Açã de Pacarins. São os rios que percorrem o nosso município de Cascavel. E o clima, né, o tempo atmosférico, gente, ele é, assim, ele é bem diferente do clima. O tempo atmosférico é uma mudança repetida, certo? Que acontece durante um dia. Então, por exemplo, o dia pode estar quente, amanhecer quente e de repente começar a chover. Houve o quê? Houve uma mudança no tempo atmosférico, certo? Então, tudo relacionado à questão, né, das mudanças climáticas, né, repetida, que acontece de repente, a gente chama de tempo atmosférico. Já o clima, não. Para definir o tipo de clima que atua em um lugar, é necessário registrar e analisar as variações do tempo atmosférico durante cerca de 30 anos. Então, é um estudo que ocorreu há 30 anos. Então, o que é o clima? O clima é um conjunto de características do tempo atmosférico. Então, é um conjunto de vento, da temperatura do ar, da quantidade de chuva, da umidade do ar. Então, isso é um conjunto que ocorre com maior frequência em determinado lugar. É diferente de tempo, que é uma mudança que aconteceu repetidamente. Em nosso planeta, a gente sabe que tem diversos tipos de clima. Alguns são mais quentes, outros são mais frios. Uns mais chuvosos, onde tem mais ocorrência de chuva. E outros mais secos. E nós vamos também para a previsão do tempo. Tia, mas você não deu essa aula da previsão do tempo. Mas a tia Débora vai explicar aqui agora, tá? E na próxima aula, a gente faz a atividade. Gente, a previsão do tempo, ele indica como estarão as condições atmosféricas para os próximos dias. Geralmente, a gente vê isso no celular, nos jornais, né? Se vai chover, se não vai chover. Como é uma previsão, né? Um estudo feito de acordo com as condições climáticas da atmosfera. Não é certeza que a mulher diz que vai chover, que vai chover, não. Ela está fazendo uma previsão. Em geral, as previsões, elas são feitas com base em imagens de satélites artificiais. Ou seja, satélites, eles ficam estudando as condições climáticas do nosso planeta. E da quais se obtém muitas informações sobre a direção e velocidade dos ventos, a temperatura do ar. Que depois são analisadas com o auxílio de computadores de alta tecnologia. E essas previsões, elas são divulgadas diariamente. Todos os dias, se você for assistir o jornal, vai ter lá a previsão do tempo. E essa previsão do tempo, pode ser na internet, pode ser na televisão, pode ser no rádio. Até mesmo no nosso celular, tem aplicativos que têm a previsão do tempo, né? Que gerencia o tempo de acordo com a semana no seu local que você mora. As pessoas, elas podem consultar a previsão do tempo para saber se vai chover ou vai fazer frio, por exemplo. No campo, a previsão também é muito útil para planejar os melhores dias para o trabalho com plantio ou com a colheita, entre outras atividades. Aqui no Ceará, gente, também nós temos os profetas, né? Quando chega janeiro, os profetas da chuva, eles, né? De acordo com algumas características do sertão, eles dizem se vai chover ou não. Lá no Dragão do Mato, tem o Museu do Vaqueiro, onde tem a questão do João de Barro. Se ele faz a porta para o lado do sol, que não vai chover. Se ele não fizer com a porta do sol, acho que é assim, mais ou menos assim, para o lado do sol. O sol nasce, é que vai chover muito. Então, também tem essa questão mística, né? Essa questão de superstição em relação à previsão do tempo. Mas, lembrando que a previsão do tempo, ela é medida, né? Ela é feito em um estudo através dos satélites artificiais e não por esses profetas. É algo mais científico, tá certo? Então, assim, são 15 questões também, gente, bem simples. Eu acho que vocês, assim, vão girar de letra, certo? A tarefa. E a tia Débora, tá? Espero, assim, que vocês tenham, fiquem ligados nas perguntas, façam com calma, não precisa ter pressa. Outra coisa, também tem de responder, tá? Então, vocês prestem atenção também na questão da letra. Quando vocês forem responder as questões subjetivas. Porque, às vezes, assim, eu não consigo entender, tá? Então, vocês também tenham essa questão, esse cuidado em relação à letrinha de vocês, tá bom, meus amores? Então, boa prova, tá? Leiam com atenção, tenham calma e eu acredito no potencial de cada um de vocês. Tchau!